Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itaim, litoral sul de São Paulo. Pessoal, vamos dar um tour aqui rapidinho. Pessoal, olha o tamanho desse terreno. Estou com o proprietário aqui. É um tamanho diferenciado, pessoal. Jardim Bopiranga. Gente, 700 metros do mar. Casa com dois dormitórios. Sala, cozinha e banheiro. Dos dois dormitórios, um é suíte. Gente, olha o espaço que você tem aqui atrás. E olha que bonito que ele fez aqui, pessoal. Ele revestiu todinho de pedra. Garagem, pessoal. Deixa eu perguntar aqui. Quantos automóveis já colocaram nessa garagem? Apertadinha, apertadinha, eu já coloquei sete carros. Sete carros, pessoal. Agora tem mais de quatro. Quatro carros, sossegada aqui, né? Tem espaço para fazer piscina, gente. Olha que tamanho tem aqui. Vamos lá, pessoal, conhecer com detalhe agora. Agora, como eu falei, Jardim Bopiranga. Vamos ser vizinho aqui da D Mais Imóveis. E olha que legal, pessoal. Portão social. Portão aqui da garagem. Pessoal, portão aqui, ó. Social. Portão aqui da garagem. Tem o chapéuzinho aqui de madeira. Para proteger aí. Ó, Sabesp e Eletro, pessoal. Tudo padrão novo. Não tem necessidade de você entrar dentro do imóvel. E olha que espaço que você tem aqui, pessoal. Você tem espaço para fazer uma área gourmet. Certo que está lá atrás já. Mas se você quiser puxar para frente, você pode puxar e fazer uma piscina, gente. Tamanho do terreno é 210? 201. 201 metros de terreno, pessoal. 201 metros. Você vê que é diferenciado, tá? Por quê? A Casa Germinada hoje, o padrão dela é 125 metros. Estourando 150 metros. Essa tem 201 metros de terreno. Área construída também, pessoal. Fora do padrão também. 88 metros de área construída. Por isso que você tem todo esse espaço aqui na frente. E você tem espaço lá atrás também, tá? Localização, pessoal. Tudo de bom. Pertinho aqui, ó. 200 metros é o comércio do Jardim Bopiranga. E 750 metros já é o mar. Pinheirinho, quiosque requinte. Tudo pavimentada. Calçada pavimentada. Tem vizinho aqui. Esse muro aqui, pessoal, é dele. É da casa, tá? O que você precisa fazer aqui, pessoal? Uma tinta, certo? Escolhe a cor, né? Precisa de uma pintura. Mas dá uma olhada o nível da casa, pessoal. Piso, tudo antiderrapante. Gostei, pessoal, desse revestimento aqui, ó. Que ele fez. Ficou muito bonito. Mudou a estética. É a telha romana. Madeiramento. Vamos começar aqui, pessoal. Solheira aqui, ó. De granito. Porta de madeira, gente. Muito bonita. E olha o tamanho, gente, dessa sala. Lembra que eu falei, pessoal? 88 metros de área construída. É casa quase de lote inteiro, né? Construção. Na frente aqui, pessoal, ó. Vistou madeira com vidro. Tá vendo, pessoal? Aquilo que eu falei é uma pintura. Tá vendo, ó? Tudo com acabamento. Gesso, laje, ventilador de teto. E é grande, pessoal. Aqui você tem, ó. Uma bancada de granito. Muito bonita. Não terminou, não, pessoal. Começa aqui também, ó. E aqui já tem o móveis planejado aqui pro ambiente. E olha que cozinha, gente. Grande. Quer ver? Deixa eu mostrar daqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Legal, pessoal. Tá vendo, ó. Que ela tem entrada ali da cozinha. E você entra pela sala também. E a sala, dois vitrôs. Tem um vitrô daqui. E o vitrô na lateral aqui. Tudo padrão, tá vendo, pessoal? Tudo igualzinho. E o detalhe legal também, gente. Que é a casa. A posição da casa tá de frente pro mar. Então toda brisa que vem do mar vai entrar aqui dentro do imóvel. Legal também isso daí, tá? Então aqui é a bancada de granito. O balcão tá meio aqui, ó. Tudo móveis planejados. Ele aqui já tem o copo top aqui, ó. Madeira. A porta também é igualzinho da sala. Tudo com revestimento. Acabamento em gesso. E você tem também um ventilador de teto. Vou mostrar a parte interna aqui, pessoal, ó. Depois eu já mostro a parte de fora, tá? Ó, corredor bem grande. Ó, primeiro dormitório. Pessoal, deixa eu só pegar minha trena aqui. Eu não costumo fazer isso. Mas como é grande, eu vou medir aqui o tamanho pra vocês terem ideia. Pra não ficar muito longo, tá? Ó, 2,70. Deixa eu fechar aqui, ó. Deixa eu pegar pra dar a porta aqui, ó. Pra gente ter uma ideia. Opa. Pegar lá. Agora, deixa eu pegar essa lateral aqui, ó. Quase 13 metros, pessoal, de dormitório. Você vê como é grande, pessoal. Padrão aí é 9. 9,5. Não chega nem 10. 13 metros, 13 metros, pessoal. Você vê que é um dormitório grande, tá? Então, são dois dormitórios sendo uma suíte. Acabamento lá também em gesso. Ventilador de teto. Essa janela aqui é muito bacana. Ela abre todinha, pessoal. Ó, que bacana. Ela abre todinha. Você levanta o vidro aqui, ó. Você tem bastante ventilação. Vamos lá conhecer uma porta de madeira bonita. Aqui, ó. Banheiro social. Grande também. Já tá com um box. Acabamento em alumínio. Vitrou também madeira, pessoal. Só conservar é pra vida toda. Tem um revestimento bonito aqui também. Ó, o box tá aqui. Cabinitinho. Banheiro social. E aqui, pessoal. Porta da suíte. Fechou aqui, tá sossegado. Tem outro. Ó, o banheiro da suíte também. É mesmo padrão, tá vendo, gente? É tudo igualzinho. Coladinho, né? Box também. O mesmo acabamento aqui. Madeira. Acabamento em gesso também. Mesmo padrão. Tem essa porta aqui, ó. Esqueci o nome dessa porta aqui. É camarão, pessoal. Porta camarão. Tem a sanfonada. E tem a porta camarão. E o quarto da suíte. Olha que quartão bom também, pessoal. Ventilador de teto. A janela tudo mesmo padrão. Tá vendo, pessoal? É uma pintura. Vale a pena, pessoal. Localização é muito boa mesmo, tá, pessoal? Agora vou mostrar pra vocês a parte do fundo. O fundo não terminou, tá, gente? Vamos lá conhecer o fundo lá, a área onde tá a churrasqueira. Ó, olha que espaço que você tem aqui, pessoal. Ó, pingadeira de granito também. Esse piso aqui, gente, vai ter que substituir ele, né? Tá só... De repente coloca um granito aqui. E olha que bonito, pessoal, ó. Aqui você tem um ralo. Tá vendo, ó? De fora a fora a parede, ó. Lembra que eu falei com o muro é dele? Tá tudo com calha, com o cano lá embutido. Aquele cano já vai direto no ralo, né? Passa no ralo e desce direto. Isso, só não fica aqui no quintal, pessoal. Legal, bacana, tá? Gostei dessa pedra. O muro aqui com tela com minheira. Tá vendo? Olha que bacana essa parte todinha aqui. Você vê que é grande, né? 201 metros de terreno, gente. Muito bom mesmo, ó. Telhadinha aqui atrás. Você tem esse espaço todinho aqui, ó. Ali você tem a ducha. Churrasqueira. Tem uma pia de ardosa. O tanquinho também. A máquina tá ali. Madeiramento muito bonito, forte e bom. Telha romana. Pessoal, se eu já peguei uma casa aqui. O que a pessoa fez aqui pra vocês terem ideia? Ele fez uma escada nessa posição aqui. A escada faz assim e faz assim, né? E ele fez a parte de cima lá também. Ficou legal, viu? A parte gourmet lá em cima. Ficou a área gourmet. Fez a cozinha aqui embaixo. Ficou uma cozinha aqui. Isso, sei mesmo. Eu peguei uma casa. Ficou uma cozinha a parte de baixo. Na realidade, em cima ele fez o terceiro... Fez uma suíte. Aqui dá pra fazer... Levar a churrasqueira pra cima. Ele deixou todinho aqui a área gourmet. A cozinha. Fez assim, certinho. Tá até no canal. E fez em cima o terceiro dormitório. Uma suíte. Deixa a dica aí, tá bom, pessoal? Bacana porque o terreno comporta. O terreno é bem grande. E a frente também é bacana, né, gente? A frente é aquilo que eu falei. Você vê, já colocou sete automóveis. Mas, pessoal, quatro automóveis sossegados. Tranquilo. É tudo rua pavimentada, calçada. Tá bom, pessoal? Ele tem cerca elétrica aqui, que eu tô vendo aqui também. Dos dois lados ali. E a localização, movimentação é muito boa. Tá bom, pessoal? Você que gostou, dá um joinha. Você que não esquece, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Pessoal, e compre. Detalhe, esse imóvel aceita financiamento bancário. Tá bom, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.